DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Maravilha, safaraguinha, não vem na contra mão já que tu enlouquece Aqui no baile do chapa cheira cá, só me cheira cá, desce Hoje na onda tu lança, hoje no dia se perde Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Já passei um pouquinho de ódio Pra não machucar o seu cumpu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru DJ Mandrake, 100% original Maravilha, safaraguinha, não vem na contra mão já que tu enlouquece Aqui no baile do chapa cheira cá, só me cheira cá, desce Hoje na onda tu lança, hoje no dia se perde Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Já passei um pouquinho de ódio Pra não machucar o seu cumpu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, quero ver